Olha, você vai ver agora como está a mulher que foi agredida pelo ex-companheiro em dezembro do ano passado. Eu me recordo que eu estive na casa dessa família no dia 4 de dezembro, quando esse crime aconteceu lá em Senador Canedo. Essa menina aí, a Fabiana, ela tá lutando pra tentar se reaver, se voltar a ser o que que ela era. É a Fabiana Góes, ela teve sequelas realmente muito graves desse caso. Eu estive hoje com a família, conversei com ela e também com toda a família e a gente vai acompanhar agora. O agressor, ele continua preso, inclusive, ele vai passar, ele vai ser julgado pelo júri popular. Põe na tela. Senador Canedo, região metropolitana da capital. Esse foi o palco de um crime bárbaro que aconteceu em dezembro do ano passado. Uma mulher de apenas 27 anos foi brutalmente espancada pelo ex-companheiro. O homem, à época, se dizia apaixonado e prometia tudo pra companheira. Só que, de repente, ele muda o comportamento. De repente, ele começa a agredir essa companheira, que foi encontrada em casa por familiares. Fabiana, como eu disse, de apenas 27 anos, acreditava nesse companheiro tão piamente que nunca imaginou que ele fosse capaz de fazer o que fez. No dia do crime, o agressor, o criminoso, ele teria saído de casa e dito à família que Fabiana estava em casa, assistindo TV. E, de fato, estava. Fabiana estava desacordada, deixada pelo criminoso, que usou um pedaço de madeira pra espancar a ex-companheira. Fabiana, à época, foi levada direto pra unidade hospitalar, em estado grave, em estado semivegetativo. Depois de muito tempo, de uma recuperação... Como é que está a tua recuperação agora? Minha recuperação está na força da avó, da mãe, do pai, das minhas irmãs. Eu sozinha não vou fazer nada sem eles. Fabiana hoje fala e anda com dificuldade. Precisa sempre do apoio da mãe. Com dois filhos pra criar, a vítima diz que quer voltar a ser independente e fazer tudo o que fazia antes. Estou lutando por isso todos os dias. Voltar a trabalhar, cuidar deles, andar. O que eu mais quero é correr mesmo, porque eu não dependo de ninguém. Hoje eu estou dependente de todo mundo. A mãe de Fabiana conta como tem sido a luta da filha pela recuperação. No começo foi bem abalada, sabe? Porque eu tive que largar de serviço, largar de tudo pra cuidar dela. E agora a gente está voltando ao normal. Eu estou trabalhando, meu esposo trabalha. E agora a gente está tendo uma vida praticamente quase normal. O tempo todo eu sabia que ela ia ficar bem. O tempo todo eu entreguei ela nas mãos de Deus. Falei assim, ô, cuida da minha filha. E descansei no Senhor. Só isso que eu fiz. O suspeito já tinha planejado praticamente tudo. É o que acredita a família. Até porque antes de cometer o crime, ele teria feito um empréstimo em nome de uma empresa. Que ele abriu no nome da Fabiana. Esse empréstimo no valor de 200 mil reais. Tanto é que hoje a Fabiana, a vítima, não consegue emprego, não consegue sequer fazer uma faculdade. Porque está com o nome sujo. O dinheiro ninguém nunca viu. A família acredita que ele tem usado esses 200 mil reais pra pagar os advogados. Que hoje trabalham na defesa desse rapaz. O criminoso Enderson foi preso cinco dias depois em Palmeiras de Goiás. Ele tentava fugir, tentava sair das garras da justiça, mas foi capturado e preso. Não se disse arrependido. Passou por audiência de custódia e a justiça decidiu que ele deveria permanecer atrás das grades. O Enderson, inclusive, teria mandado recado pra família dizendo que voltaria pra terminar o serviço. Hoje, Fabiana, a vítima, vive com medo. Eu tenho medo porque dele vir atrás de mim, dele procurar. Mas, Deus quiser, não vai vir. O ex-companheiro de Fabiana, com quem viveu por dois anos, dizia pra família que era contador. O que foi descoberto depois que era mentira. A família da vítima disse que sempre foi contrária ao relacionamento e que não sabiam das agressões, que só foram descobertas durante a prisão do acusado do crime. Hoje, se recuperando das agressões que quase tiraram sua vida, Fabiana reconhece que errou ao não ouvir os pais, que a alertaram sobre o comportamento agressivo do ex-companheiro. Nunca deixar de confiar no pai e na mãe. Porque eu duvidava muito da minha mãe. Minha mãe falava e eu não escutava, virava as costas pra ela. Hoje, quem tá do meu lado? Minha mãe. Quem vê do lado da gente é só o pai e a mãe, porque o resto, todo mundo some. Vanderson Ferreira de Souza continua preso e deve ir à júri popular. A defesa dele até tentou que ele não fosse julgado pelo tribunal do júri. Mas a justiça negou os pedidos e ele vai sim ser julgado e sem direito a responder em liberdade. A família da vítima espera justiça e que o agressor pague pelo que ele fez com a Fabiana. Que ele permaneça lá, ele paga, né, tudo. Eu quero justiça e ele fica longe da minha neta. Justiça, porque o que ele fez não tem explicação nenhuma. Não tem como defender um cara desse.